Pega minha roupa, quatro capanga já tá na minha escola Dentro de soubara, seguindo meu gonf Eu não brinco serviço, meus mantão sempre comigo Aonde eu vou, loto essas casas de show Chego de Mitsubishi, quem manda o marrom? Deixa essas casas de show com muito lobo, guará no bolso da calça Raça, nóis é o trem de fato, falso não cola, só sente a fumaça Passa, puxa, prende, passa, deixa ela louca depois desse trago Caixa, costa que minha grana é assalto Foi muito corre pra tal, nóis tá nega Mochila lotada, coisa ilegal, né? Parado, meu corre mil graus Igual dia de baile, a favela à vontade Não tenho impressão, se brotar, sai furado Ontem começou, achou que chapou É rachixe no prato, plana na mesa e só fuzil pro alto No risco, sou chique posturado e nem azul E nós só comemos churrasco, a melhora chegou Pega minha roupa, 4k Pega já tá na minha escola, dentro do seu bar Seguindo meu gonf, eu não brinco serviço Meus mantão sempre comigo Aonde eu vou, loto essas casas de show Chego de Mitsubishi queimando o marrom Deixa essas casas de show com muito lobo, guará no bolso da calça Raça, nóis é o trem de fato Falça ou não cola, só sente a fumaça Passa, puxa, prende e passa Deixa ela louca depois desse trago Caixa, gosto que minha grana é assalto Foi muito corre pra tal, nóis tá nega Mochila lotada, coisa ilegal, né? Não fico parado, meu corre mil graus Igual dia de baile, a favela à vontade Não tenho impressão, se brotar, sai furado Ontem começou, achou que chapou É rachixe no prato, plana na mesa e só fuzil pro alto Tudo no pescoço, chique, posturado e nem ano Não é só como churrasco, a melhora chegou